Mateus Henrique Pires Camargo, de 22 anos, foi preso enquanto chegava em casa em Palmeiras de Goiás. Ele estaria na cena do crime acompanhando o principal suspeito de ter matado a grávida. Segundo a polícia, Miriam Oliveira, de 23 anos, foi morta com golpes de faca por Nixon Garcia Lima, de 20 anos. Os dois tinham um relacionamento e ela estava grávida dele de quatro meses. Eu acredito que essa tenha sido a motivação, não assumir essa paternidade. E aí acho que juntou o fato de a certeza dele que ninguém sabia desse relacionamento, muito menos da gravidez, uma certeza de impunidade que não chegaria até ele, ele resolveu cometer o crime. O crime foi no dia 27 de julho na área rural de Palmeiras de Goiás. A jovem foi morta com cinco golpes de faca e o corpo foi encontrado por um fazendeiro. Miriam tinha um filho de cinco anos. Ela estava com a criança, aí ela recebeu uma ligação de alguém, que eu não sei quem é esse alguém. E o certo é que ela pediu para essa pessoa, olha, você olha essa criança aqui, rapidinho eu volto. Daqui cinco minutos, ainda olhou no relógio assim, cinco minutos. Aí trancou só o portão, deixou a porta aberta para ela, ela ia voltar naquela hora. Depois que o corpo da grávida foi encontrado, rolou um boato na cidade de que o Matheus teria participado desse crime. Isso porque ele foi visto no dia em que Miriam foi morta, junto com o Nixon e a namorada do Nixon, em um bar movimentado de Palmeiras de Goiás. Para tentar se inocentar, o Matheus foi junto com um advogado até a delegacia e disse que sequer conhecia a Miriam. Algo impossível de ser realidade, já que o Matheus tem um comércio bem ao lado de onde a Miriam trabalhava. Então o delegado desconfiado dessa participação pediu a prisão temporária, que foi aceita pela justiça. E em um interrogatório de quase quatro horas e cheio de contradições, Matheus acabou confessando a participação no assassinato. Cada história que ele ia contando, cada vez que ele ia alterando a versão, ele deixava algum furo. Até que ele não teve mais como escapar e acabou dizendo, não, eu estava no local. Mas ele alega, é a versão dele, que ele não participou, que ele ficou dentro do carro e assistiu, inclusive ameaçado pelo Nixon. Nixon está foragido e quem tiver informações que ajudem a encontrá-lo, pode ligar para o 197 da Polícia Civil e fazer uma denúncia anônima.